Na frase I pick myself up, eu me levanto. Pick up, esse phrasal verb, essa expressão to pick up, tem mais de um significado. O mais comum, provavelmente, que você já deve conhecer, é o buscar. Buscar alguém em algum lugar to pick up. Mas ele também pode ser levantar alguma coisa. O pick tem essa ideia de pegar e o up pra cima. Então, se você pega algo e levanta, pick up. E o myself aí faz o reflexivo, ou seja, eu pego a mim mesmo. Eu me pego, eu me levanto. E a gente pode usar essa expressão com self pra qualquer pessoa. Yourself, himself, herself. Temos dois exemplos aqui. She talks to herself. Ela fala consigo mesma. Se você fala com você mesmo, você pode dizer I talk to myself. Inclusive, talking to yourself in English is a great way to practice. Falar consigo mesmo em inglês é uma ótima maneira de praticar. Se você não tem com quem falar, fale sozinho. They consider themselves superior. Eles se consideram superiores. Então, perceba, eles consideram a eles mesmos. Então, essa ideia que em português a gente fala eles se consideram. Em inglês a gente tem que colocar aqui o themselves. E repare que o plural do self, que termina em f, é selves, com v, v, e, s. E aí E aí O que é isso?